é isso aí maníacos por corrida estamos aqui na corrida do sonic eu tô cansada já corri muito já mas tô no finalzinho aqui da prova estou querendo nanar e com muito calor então acompanha esse vídeo vai ficar muito legal cheque pronto realizado bora para o vinhedo que a gente vai fazer vida a gente vai para a corrida do sonic em campinas onde vai ter que vai ter pai 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 que susto tendo mania pai tendo mania e por que você está com as unhas laranja eu sou desta vez time tails amiguinho do sonic amiguinho do sony é mais bonitinho que o intercity também é intercity terminar com intercity aí então vamos aí já tá pronto nasci pronto vambora eu gosto com espinha aqui mano de 16 horas oh é que que é isso aí tá cheirando um lança dentro uma hora depois já pegamos aqui os kit a gente tá indo pro hotel e a gente passa no mercado sempre para comprar algumas coisas que tem um carrinho aqui para a região né duvida então vamos cabe certinho para você né da soltura ó cliente treinamento treinou mesmo Jesus que vergonha tá de brincadeira não tá treinando mesmo não 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 achando a rica andando com essa maletinha aí e teve ruados que eu ainda estava na pia andando com um monte de sacola do Carrefour para não pagar a comida do 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 frigobar a bicha viu comida que se eu até a mala lá fora largou aí quebra o bagulho queridos Marcel e Regiane sejam muito bem-vindos ao intercity vinhedo com carinho equipe intercity e a Debi deixou o cartãozinho aqui lembrando na intercity 10% de desconto você tem aí com o nosso cupom mania de corrida em várias praças ainda a região falar não fala praças várias localidades fala cidade que o pessoal não entende que é praça tá bom então várias cidades aí pesquisa ela não sai do intercity e aqui temos mais um quarto mas é um super cama e mais um super teste da Regiane eu vou de golfinho dessa vez golfinho como que é golfinho assim ó ah é aqui ó eu vou de golfinho ó lá eu vou falar que é uma baleia o golfinho e aí e aí e aí e aí e aí 5 e 30 da manhã, bom dia! Bom dia! Bom dia menino Bob, tá animado aí? Tá animado aí? Não! Nossa mano, vocês tão te perdendo hein? Tá achando que eu não bebo, vai! É, na verdade é homenagem ao Bob. Chegamos aqui no Parque Ecológico de Campinas, onde vamos começar a montar, Marcão já está aqui pra montar o Point do Mania, Marcão trouxe um corpo embrulhado pra desovar aqui em Campinas, matou em Mariporã e tá largando aqui, Point do Mania, já está movimentado. Trouxe o Tails aqui pra corrida, mas o Tails cansou, esquentou né Tails? Muito quente! Esquentou papai! Carla, qual que é a sua denúncia? Meu namorado me trouxe pelo canal! Ele fica assistindo e deixa você de lado? Sim! Pô! Não, é que não é que eu troco né? Ih, ficou pouco! Ih, tá enrolando! Você acompanha já há muito tempo ou como é que é? Você corre há muito tempo? Cara, acompanho faz quase uns dois anos e eu comecei a acompanhar a corrida, aí o seu canal foi um dos primeiros que eu comecei a ver pelas dicas de quem está começando. Legal! Olha, desculpa viu cara! Imagina! Me perdoa, viu? Vou deixar passar por isso aí! Não, é que eu sou bonitinho, deixa eu dar um abraço nele aqui, dá um abraço! Aí! E agora vamos largar aqui na corrida do Tonic! E aí, olha aí novo contratado aí ó! A Dani falou que tá de boa, vai correr 5K tranquilo! Só que não né? 5K é de boa pra vocês? 5K e pulando mais 11kg aqui ó! Dani na corrida crossfit agora, vai tá de boa pra fazer a Braavos agora! Opa! A gente tá aqui na corrida do Sonic, eu ia deixar pra ir depois, mas aproveitando que o ponto de mania tá mais tranquilo, o Marcão já foi na frente aí, aí eu vou correr agora, porque tá na minha planilha lá em 5K do Sonic. E aí eu sei que tem gente que é mal intencionada e vai querer né, porque se eu não correr essa prova, querer zerar lá o meu placar. Só que não vou acontecer isso, tô atrasado aqui, porque já largou? Já? Tô atrasado, mas tô indo então, vambora! Tá cansada? Cansou? Não? Não avisaram isso, não falaram que teria up e Rio do Sonic, não falaram isso! Aí agora a mãe não quer mais levar, tava levando o carrinho de boa até agora aí! Fala, vamos papai, rápido, força! Vem papai, vamos, vamos! Moça, tem que subir tudo isso! Vem, bora! Não tem nenhum carrinho pra subir não! Tem nada! Olha isso aqui! Olha a subida! Menino Bob, que tinha que tá aqui não eu! Subida é bom! Olho no Atleta, ajuda a nós, Olho no Atleta! Não, deixa eu fazer cara aqui, tô feliz aí! Beleza! Valeu, Olho no Atleta! Ô, bom dia! Tudo bom, meu? Nossa, você conseguiu te vir aqui correndo, menina? Sim! Nossa, você tá muito em forma, hein? Corre pra ver, deixa eu ver! Nossa, ó! Para a menina, tá cansada! Descansa! Minha tá bem, hein? Aqui, ó! Força! Ixi, mano! Calma, Sonic! Calma! Calma, Sonic! Vai deixar teu pai pra trás, mano! Pra cá, Sonic! Pra cá! Cansei, Sonic! Cansei, você é muito rápido! Começou o Trail Run! Olha lá, neném começou no Trail Run! Olha lá, preocupada, comendo um biscoitinho! Aqui é a moça que tá falando as palavras que todos queremos ouvir! O que que é que você falou? Agora é só descida! Vamos começar pra recuperar! Ah, Glória! Cansou de correr no carrinho! Cansou de correr no carrinho! Cansei! Eu vim de lá, era subida! Agora eu tô voltando na subida! Ah, descida agora! O que que a senhora fez aqui? É descida agora! Não, isso aqui é subida! É a rodinha do Sonic, agora é só descida! Vixe Maria! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Caraca, tio Michael já chegou! Tá muito rápido, tio Michael! Não tá dando pra pegar não! 526, deu! 31.31! Tá bom! Matheus, corredor! Quem são essas figuras? Como é seu nome? João! João e? Como? Caio! Caio! Nossa! E vocês vão correr a corrida do Sonic? Olha o estilo dele! Deixa eu ver! Aquece! 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 Vai! Ajuda ele! Aí! Muito bom! Tô! Tô aqui na largada! Tá tudo a família buscar pé! Aqui ó! Minha mãe falou aí, irmã! 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 Eu vou correr até hoje! Meu irmão! Aqui ó! Que veio a cabeça de melão! Carol que não é da família! É! Meu sobrinho Lucas tá animado pra caramba! A minha cunhada Tilson! César! Eu que não sou besta vou caminhar junto, né? Tá animado! Falou que vai correr igual o Sonic! Tá animado, Lucas! Eu tenho a impressão de que toda vez que eu tô na corrida com a Carol tem subida! Eu acho que o problema é a Carol! Na verdade o problema é o Bob que gosta de subir! É verdade! Vai, Lucas! Dá um tiro, Lucas! Vai, Lucas! A Carol, olha quem veio! Bob! Ele falou que não vinha, Carol! Tava escondido! Tava escondido! Ah! Tá vigiando você, hein! Dizem que filho de peixe! Peixinho é, né? Tô falando que eu reclamo de subida aqui! O que você acabou de falar aqui, mãe? O povo que gosta de subir! Porque tem muita subida? Tem! Tá tendo competição dos Sonics aqui, ó! Vai cair! Eita! Aí, cês tão tudo desanimado agora que tá na descida aí, ó! 1k e 10! Dizem que são dois quilômetros! Vamo lá! Aí, pra mim, eu tiro de letra! Hã? Tira de letra? Nossa! Tá tirando onda, hein! Se faltar o ar, é por ali que vai, ó! Relaxo! Esse povo tá fazendo escola na praça nossa! E aí? Como é que foi? Agora eu vou tomar um café da manhã! Olha só, olha! Minha sogra tá correndo! Falou que correu hoje aqui 2k! Aí, pra mim, eu tiro de letra! É! Mandou um chupa pra mim! Tá perdendo o respeito, viu! Tá louco! Tratou a mão dele! Falou que vai sair o sub 4 antes do seu! Ixi! Isso aí é provável que aconteça mesmo! Vai mesmo! É! Que bom! Que deu tudo certo! Pegou a subida aí! Nossa, velho! E foi de boa! Foi reclamando! Mas peraí! Tá doendo o joelho? Tá! Tem o joelho melhor que o seu, viu, Rê! Chupa, Rê! O joelho dela funciona! O asiático! É o nervo asiático esse aí! Tudo bom, primo? O primo ajudou a firma! E o priminho aqui também está indo embora! E por que que você voltou aqui para dar tchau pra gente? Conta aí! Porque... Você não conhecia ninguém com o canal que eu quero? É... Com mais de 10 seguidores e eu fiquei muito emocionado quando eu te conheci! Oi! Então dá um abraço aqui! Boa, primo! É isso aí! Mas agora vai correr, né? Não vai ficar rolando com seu pai não, né? Vai correr! Ó! Tá gravado, hein? Teu pai vai ficar mostrando pra você, ó! Você prometeu que ia correr, então! Tá combinado! A gente vai se encontrando aí! Sofreu pra desmontar o ponte do Mania! Mas trabalhou direitinho, viu? Tá contratado! Contratado nada! Ela é herdeira do negócio, né mano? Ela veio é ficar de olho aí, ó! Já tá com olho! Mais fácil é ela te demitir! Não! É mais fácil ela matar o pai e o sócio, mano! Ela mata o pai e o sócio fica só pra ela! Música 12, 20... Acordou! Acordou? Já desmontou o ponte? Ah! Tava só esperando desmontar, né? Ponte do Mania! Tá aí desmontado! Já está aqui! Esse aqui é um cliente que não pagou! Marcão já deu um jeito, né? Pra esse cliente que não pagou aqui no Ponte do Mania! Já vai fazer a desova lá na Serra da Cantareira! Então você que tá devendo aí no Ponte do Mania! Já fica esperto! Botou 10 contos! 5 créditos! Vamos ver! 5 chances! Hum! Ixi! Ele pegou no polvo aqui, ó! Ih! Ih! Ai! 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 Uuuu! Acho que ele tá... Acho que acabou o tempo, né? É! A ragarra tá fraca! Se você garantir é um ponto! Ele manda um chupabob! Ah! Ele soltou, mano! A Débora deixou você pôr! Ó Débora, libera aí maquininha fria! Todo seu dinheiro! Mostra aí quanto dinheiro você tem! 2 reais! 2 reais! Muita análise! Vai olhar pelo outro lado! 3 reais! Ixi! 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 Então, gente! Acabou! Vamos saindo do Intercity! Vocês que vão viajar! Como a gente faz muitas vezes! Vamos correr por aí! Viajar! Procurem aí! Pesquisem pelo site do Intercity! Vejam! Pronto! Você vai viajar! De repente tem alguma unidade do Intercity por aí! Se aproveita o nosso cupom que ainda te dá mais 10% de desconto! 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 Até a próxima, pessoal! TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITiti Ixi! Mini Mô... Nossa! Moço... Moço! Não vai lá não! Espera, moço! Espera! Ah, não! Pode ir! Desligou o carro! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Tá fora de perigo agora! Pode ir! Nossa Senhora! Fiquei preocupado agora! Nossa Senhora! Fiquei preocupado agora!